O rabicho balançar, porque acaba de nascer Tchu, 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 tchu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchu, tchu, tchu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer Tchu, tchu, tchu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos no ar! Vamos lá! É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchu, tchu, tchu O seu linho dançará, passarinho passará Alegria de viver Tchu, tchu, tchu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer Tchu, tchu, tchu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar Que legal! E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchu, tchu, tchu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchu, tchu, tchu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer Tchu, tchu, tchu Jureirinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar De novo É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchu, tchu, tchu No seu rio dançará Passarinho passará Alegria de viver Tchu, tchu, tchu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer Tchu, tchu, tchu O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Tchu, tchu, tchu E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchu, 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 tchu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchu, tchu, tchu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer Tchu, tchu, tchu O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar